Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, o Leonardo participou do podcast, um podcast da Nora dele, a Virgínia. E aí gente, ele fez uma revelação, ele disse que já sabia o que iria acontecer, qual seria o fim do irmão Leandro, ele já sabia antes de todo mundo pessoal. Vou colocar para vocês verem aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando gente que o Leandro se foi no ano de 1998, mais precisamente no dia 23 de junho. Ele estava com câncer né gente, infelizmente não resistiu nesse ano aí de 1998, onde ele partiu, ele tinha 36 anos de idade. Olha só gente, o desabafo do Leonardo aqui pessoal. E o Leonardo era meu parceiro né, a gente gravou, todos os sucessos que a gente gravou até hoje. A gente vendeu 30 milhões de discos. Tem que respeitar. É, e tem uma história também super legal. Ele entrou no top 10, duas vezes com os discos mais vendidos. Mais vendido do Brasil, top 10, eu sou duas vezes dentro. Top 10. Isso para mim, bosta mesmo, não tem nada com isso. O que você ia falar mãe? Eu ia falar assim, que tem uma história que marcou muito né. Para! Não estou me achando, está na televisão, tem que passar no dedo. Televisão. E tem uma história que marcou muito, que o Zé Felipe nasceu, e aí quando o Zé Felipe nasceu, faz dois dias, antes ou depois que o Leandro? O Zé? É. Não, quando o Leandro ficou doente, que eu descobri toda a doença do Leandro, o dia que o Zé nasceu. O Zé que o Zé, o dia que o Zé nasceu. E o Zé era para nascer dia 7 de maio, e o Zé adiantou para 21 de abril. E foi bem no dia que descobriu que o Leandro estava sentindo uma dor. Quem me deu notícia foi o Leandro. Quem deu, inclusive, que o Zé tinha nascido foi o Leandro. Não, o Leandro falou assim, Leonardo, precisamos estragar a sua festa, você está bebendo uma cervejinha geladinha, mas... Estragar não, né? Não, não, mas, não, porque eu estava bebendo, né, amor, cervejinha, né? Eu bebi uma cerveja na festa, e aí... Eu não sabia disso, não. Ah, você está com 30 anos já, cara. Vai brigar agora, depois de 25 horas. Ah, gente, tirar as luvas. Tá bom, e aí? Eu vou ter que ir embora agora, porque... Por que? O seu filho vai nascer às 5 horas da manhã. E já fretei o jato pra você ir embora. Fofo, ele. Ele doente, já. Eu já sabia do... Falei, ah, Leandro, não queria te largar aqui. Você vai. Levou. Peguei o carro e... Cheguei lá, ele já tinha nascido, já. É, tinha 5 minutos que ele tinha nascido, é. E aí o Leo passou... E pra contar que nasceu... Um menino maravilhoso desse... E que eu tinha perdido meu irmão. É. Foi no mesmo dia? Não, no mesmo dia... No mesmo dia que eu sabia que ele estava com aquela doença. Doença ele nasceu. E aí... Que ninguém sabia. Só eu e os médicos. E aí a gente... Eu dou notícias pra minha mãe... Que ela ganhou um neto. Maravilhoso. Mas que a gente ia perder o meu irmão. Você já sabia que ia... Sabia que ele morreu. Porque o cara... Nossa. E aí o Leo passou uma fase muito difícil na vida dele, né? Nossa, então o Zé te ajudou muito, né? Então o Zé... Eu acho que isso explica um pouco também a relação do Léo com o Zé. Muito. Porque o Zé... I love you, guys. O Léo... Comeu assim, né? E o Zé... Aí quando o Léo às vezes tinha vontade de desistir de tudo... Eu pegava o Zé pequenininho e colocava no colo do Léo. E aí falava assim... Meu amor, você não pode desistir da vida porque você tem que me ajudar a criar esse filho. Não quero criar o filho sozinha. E aí isso foi... Foi fazendo com que a relação dos dois fosse muito próxima. Foi mesmo. E aí, assim... Zé Felipe era um médico. Eu fazia questão de marcar o médico no dia que o Léo estivesse em casa. Pra levar ele. É, pra levar ele. E ele me daria no pescoço, aquele fiado aqui, ó. E aí foi uma relação... Foi criando uma relação de muito vínculo, sabe? Tem um monte de fotos. Já viu as fotos? Vi algumas. Já vi algumas. Você mostrou aquela aula pra ela já? Eu mostrei algumas coisas pra mim. Essa grossura, assim. Mas a gente tem muito álbum, sabe? Ele adora que eu mostro pra... Ele gosta que eu mostro pra você. E aí ficou uma relação, assim, sabe? Que às vezes eu até falo assim... Leonardo, é... É muito, assim, sabe? A gente não pode mencionar amor, né? Porque o amor a gente sente e isso. Mas aí a relação deles... O vínculo foi muito forte mesmo. Por conta de sempre isso, sabe? Assim, supriu um pouco. Amenizou um pouco a dor do que ele estava sentindo pela perca do irmão. Foi muito, né? E aí, esses meninos abençoados... E o Leandro, vocês eram muito próximos, né? Muito. Os dois eram os dois, dois, dois. E o brasileiro era... Cântico de garruxa, só pra tá, pra limpar. É, complicado. Né? Parou o Brasil também, né? A gente morava no mesmo prédio. Ele não aceitava a gente morar em prédio diferente. Aliás, vamos morar em cá, o prédio. Você mora aqui. Não. Já tô arrumando lá um pra nós morar no mesmo prédio. Ai, que fofo. Era igual vocês, né? Vocês moravam lá no... Sul Torralse. Aqui em São Paulo. Lá em Goiânia, naquele que minha avó... É, comprei um e comprou outro. A gente morava junto também. Da frente. A gente só parou porque ele morreu. Se não, tava junto até hoje, grudado. Certeza. Tá doido. Que história bonita aí do Leonardo, né, gente? Já pensou em desistir ali depois do que aconteceu ali com o irmão Leandro. Mas seguiu em frente com o apoio da família, apoio ali do filho, né? Bem pequenininho. E foi um combustível aí pra ele seguir adiante, né, pessoal? Tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.